Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Janilson, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser, eu vou tentar fazer fotos em casas. Eu não ia nem gravar esse vídeo, sabe, mas eu comecei a tirar umas fotos que eu ia postar no Instagram. E eu, por que não postar, fazer um vídeo, né, sobre isso? Porque, tipo, eu estou aqui pesquisando ideias, estou baixando aqui o Pinterest, o Pinterest, o Pinterest. Gizarte, Pinterest, eu estava olhando pelo meu telefone, mas como eu disse que vou fazer um vídeo, eu baixei aqui no telefone de manhã. Vou tirar as fotos no telefone de manhã também, porque a câmera dela é melhor que a minha. É uma 51 e o meu é uma 50. E é isso, gente, eu vou procurar aqui umas fotos masculinas em casa, porque estou precisando de fotos para postar no meu Instagram. Aí eu disse o quê? Vou gravar um vídeo, vou ver meu sufoco, como é para me tirar uma foto, porque eu não sou bonito para estar tirando uma foto. Eu disse, vou fazer um vídeo, fazer um vídeo, porque tudo aqui, o criador de conteúdo, tudo faz um vídeo. Vocês podem estar escutando a sua foto do ventilador? Pode, mas até porque eu não vou ficar sem ventilador aqui não, porque o calor está grande. Vou posicionar vocês aqui no tripé e vou pesquisar umas fotozinhas aqui no Pinterest e vou mostrar aí para vocês. Bora lá, para o vídeo. E se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, me segue no TikTok e é isso, vamos para o vídeo. Gente, posicionei vocês aí no tripé e agora eu vou pesquisar umas fotos aqui no Pinterest pelo telefone de manhã e vou mostrar para vocês qual eu vou tentar fazer. Já estou aqui com a camisa, eu estava tentando tirar algumas fotos, mas eu não estava conseguindo. Espera aí que eu vou mostrar esse perrengue para tirar uma foto para o YouTube, né? Deixa eu fazer aqui login, né? Porque amanhã não tinha o Pinterest, eu tive que baixar. Eu estava olhando pelo meu Pinterest, mas como eu decidi gravar, né? Porque aqui, né? Para, Janilson, YouTube, criador de conteúdo, por tudo faz vídeo agora. Ai, meu Deus. Gente, é um sufoco para me tirar uma foto. Eu vou colocar vocês aqui do lado, eu afastei a camisa. Esse ventilador está incomodando muito. Aqui faz muito calor, não vou ficar sem ventilador. Um barulhinho de nada, gente. Vocês não vão prestar atenção nisso, não. Bora lá, gente. Eu vou colocar vocês aqui do lado, porque eu tenho um negócio aqui para colocar a minha... A câmera de manhã, né? A câmera de manhã é melhor que a minha, então vai ser melhor ainda. Ai, que não, eu sou chato de fazer um... Vou fazer uma continha aqui. Ai, feminino, manhã é feminino. Avançar... Avançar, que negócio chato. Eu odeio fazer conta. Odeio! Eu vou terminar aqui a conta do telefone de manhã, gente, do Pinterest. Ai, daqui a pouco eu volto. Acabei de conseguir aqui fazer a conta do telefone de manhã, no Pinterest. Para eu conseguir pesquisar as fotos, né? Que eu vou fazer. E eu vou pesquisar aqui, né? Fotos em casa masculinas. E vou escolher, no máximo, umas três fotos para a gente fazer aqui no vídeo. Para ver se eu vou conseguir. Infelizmente, eu vou ter que fazer com chapéu. Porque eu só tenho esse chapéu, não tenho outro chapéu preto básico. Vou ter que fazer com esse. Não tenho roupa tumblr para fazer foto. Não tenho. Mas eu vou dar um jeito. Eu faço sempre... Eu vou dar um jeito no... Photoshop para tirar esse negócio aqui e deixar o chapéu preto. Porque eu não aguento mais foto com esse chapéu, vídeo com esse chapéu. Ai, Janice, por que você fica 24 horas com chapéu? Você quer que eu pareça careca aqui? Careca? Careca não, né? Pequena ainda, meu cabelo. Quando meu cabelo voltar, o grande, gente. Ai, eu volto. Caso você não esteja entendendo nada, raspe minha cabeça aqui. Aqui no canal do YouTube. Eu sempre faço. Raspe minha cabeça aqui no canal. Então, se você não viu, vai ver. Está aqui no link da descrição. É o primeiro link da descrição. O vídeo que eu raspei minha cabeça. Então, vai assistir. Cecília, mulher! Eu estou gravando. Estou gravando. Deixa de zoada, por favor. Eu estou gravando. Não deixa de zoada. Aqui é assim. Aí eu vou ter que tirar foto com o chapéu mesmo. Todas as fotos. Vou colocar aqui. Fotos em casa. Cala a boca, Cecília! Fotos em casa masculina. Botei aqui. Fotos em casa masculina. Então, parece que eu não vou conseguir fazer isso. Não, minha gente. Cada foto, Brenha. Bicho, minha gente. Está muito difícil essas fotos. Meu Deus. Ah, eu vou tentar essa. Vou tentar essa. Essa parece fácil. Essa parece fácil. Oi, mãe. Espera aí que eu estou usando para o vídeo aqui. Vai descarregar não. Está carregado. Oh, gente. Eu vou tentar essa foto aqui, olha. Está vendo essa foto? É a mais fácil que eu achei, né? Eu já vi de cara. Eu digo, vou tentar. Porque é mais fácil. É só encostar na parede e pronto. Então, bora lá, gente. Tentar essa daqui. Vocês vão ver daqui a pouco. Vamos botar aqui do lado? Colocar vocês aqui do lado. E vou tentar fazer a foto aqui. Espera aí. Eu vou tirar sem camisa. Não. Vou botar um casaco por cima, né? Já está calor, mas... E sim, gente. Eu fiz o favor de... Vou botar esse casaco por cima. Ele tem esse negócio aqui, ó. Mas eu vou tentar tirar também pelo... Photoshop, né? Porque eu vou tentar tirar tudo pelo Photoshop para deixar o mais básico possível. Porque eu não tenho coisa básica. O que é isso aqui? Um dragão aqui? Eu, hein? Donado é. Vou tentar colocar esse casaco por cima, hein? Vou tentar tirar essa foto, gente. Estou precisando de foto no meu Instagram. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Aproveitar as fotos para postar. Vocês vão ver o resultado tudo lá no Instagram. Porque... Menino, meu braço que não é daqui, hein? Ai, meu Deus. Entrou. Calor da pílula, menino. Desliguei o ventilador. Eu disse que eu não ia passar calor, mas... O que eu não faço por vocês, né, amados? O que eu não faço? Estou aqui passando calor. Vou tirar essa foto aqui no telefone de manhã. Porque a câmera dela é maior. E a câmera dela é melhor. E vou tentar essa foto aqui que está aparecendo aí para vocês. Vou tentar ela. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Já está mandando mensagem aqui para mim. Vou mandar um áudio para a Jéssica. Amados, estou gravando o áudio. Amados, estou gravando o vídeo com o telefone de manhã. Então, xiu. Oxi. Pronto, Jéssica. Mandei mensagem para minha irmã. O cara estava mandando mensagem para a manhã. Eu disse, xiu. Não é Cecília, gente. É minha irmã mais velha, a outra. Eu estou passando calor aqui, gente. Eu não aguento. Eu estou com um casaco, uma camisa. Estou de calça. Eu botei calça para gravar um vídeo. E eu fiz o favor de ligar a câmera. Minha câmera desligou, né? Estou passando calor, gente. Ai, meu pai, vou morrer. Vou morrer. Vocês me perdoem, mas eu não vou ficar sem ventilador. Ai, não. Vou ficar sem ventilador mesmo. Gente, eu botei a câmera aqui e vou tentar tirar essa foto. O homem estava como, minha gente? O homem estava assim, né? Era encostado. Xiii, como eu estou suado. Ele estava encostado assim, ó. Gente, gente, bora lá. Vou botar aqui o temporizador. Cinco minutos, porque eu sou meio... Ai, eu vou levar o ventilador. Perdão. Perdão, mas eu não vou ficar passando calor, não. Um pouquinho de barulho. Faz mal? Faz não. Que rio, hein? Bora lá. Ai, meu Deus. Vamos tirar a foto. Pera aí. Assim, gente. Pera aí. Tu é lindo demais, beste! Quando bota um filtro, né, filho? Porque essa cara pôde aí... Gente, estou aqui com a câmera de manhã. Ixi, vai acabar os minutos de vídeo. Vou apagar uns vídeos aqui e vou voltar a gravar esse, minha filha. Porque é assim. Câmera de pobre tem que apagar os vídeos anteriores para gravar o outro. Porque, ó, ela está acabando o tempo. Mas pera aí, que daqui a pouco eu volto. Pera aí. Para a gente fazer outra foto e vocês verem o resultado dessa. Os resultados só vão sair lá no Instagram, viu? Sinto muito. Vá me seguir no Insta e ver os resultados. Vocês vão ver. Eu tentando fazer as fotos, né? E o resultado sai no Instagram. Pera aí, que daqui a pouco eu volto que eu vou botar outro vídeo, porque isso daqui está acabando. Voltei, minha gente. Agora me pergunte por que minha memória está cheia. Fui olhar, meu filho. Tem mais de dois mil prints. Eu tiro prints de tudo, minha gente. De tudo. Coisa que eu não vou usar. Coisa nem para que eu vou servir. Olha a minha sombra. Isso é uma iluminação top. Isso aí é um YouTube profissional. Sua sombra atrás dele mesmo. Sim. É, não. A sombra vai ficar na minha frente, por certo. Minha gente, mais de dois mil prints. Dois mil prints. Então vamos tentar fazer a foto de novo, gente. Eu acho que já ficou boa a primeira vez que eu consegui, né? Porque isso é lindo, minha gente. Isso é lindo. Na primeira tentativa, olha, já consegui. Mas vamos tentar outra vez, né? Porque vai que a bocha não salvou, né? Eu sempre sou assim, gente. Eu sempre faço a coisa três mil vezes. Bora lá. Eu lembro como é a foto, gente. Porque eu não tenho a memória tão rinha assim, não. Eu acho que é assim, né? Bora lá. Meu Deus, minuto. Minuto é muito lindo nessas fotos. Vão lá no meu Instagram me seguir. Vai aqui embaixo. Me segue no Instagram. Pra ver essas fotos. Eu acho que eu vou botar aqui o resultado também. Porque senão fica injusto, né? Pra vocês. Vou colocar o resultado pra vocês aqui também. Mas vamos seguir no Instagram do mesmo jeito. Por favor. Então fica aí com o resultado. De como ficou a nossa primeira tentativa de foto. Não ficou nada a ver. Porque eu não tenho a roupa daquele homem. Mas... Mas ficou pelo menos um pouco parecida. Que vai dar pra me postar no meu Insta. Fica aí. Vai. Pronto, gente. Vocês já viram o primeiro resultado dessa foto. E vamos tentar fazer mais uma foto. Bora. Eu disse três fotos, né? Fizemos uma foto até agora. E vamos procurar mais uma foto aqui pra fazer. Gente, eu gostei dessa. Não imagina. Não, tá muito simples. Ai, eu amei essa. Será que eu consigo ficar assim, gente? Olha. Essa daqui, ó. Isso é um vídeo, mas aí tira print. Tem nada a ver. Um printzinho assim, ó. Vocês estão vendo? Será que eu consigo ficar assim? Como esse povo consegue ser tão Tumblr, hein? Bora lá, bora lá. Tenta, tenta. Ele tá assim com um Alstar, né? Quando tem um Alstar, uma calça. Eu tenho uma calça assim, parecida. Bora lá, assim. Pensa na crouche de olho pra baixo. Gente, não consegue essa. Desiste, desiste. Porque vai ficar uma prejura. Meu pai, eu tô procurando aqui as fotos, gente. Tô no Pinterest. Eu amo o Pinterest, menino. Tudo pra mim. Ai, gente, e essa? Vamos tentar essa ou é? Vamos tentar, gente. Eu vou tentar essa. É com um travesseiro. Mas eu não tenho nenhum travesseiro que tem um negócio branco. É sem camisa, né? Primeiro isso. Vamos tentar, né? A gente vai tentar tudo. Mas eu acho que não vai ficar tão bonito, não. Sem camisa. O homem tem um músculo, né? Tem uma estatuagem bonita. Eu tenho o quê? Uma careca e um busto de Tintin. Pô, minha gente. Pô. Se eu tivesse pela menor listrinha aqui, eu acho que ficava mais bonitinho, né? Eu ficava mais, tipo... Eu boto o chapéu de novo, qualquer coisa. Eu me desinfeite. Ai, gente, ele tá com um travesseiro, né? Eu não tenho um travesseiro branco, não. Vai ser esse com flor. Qualquer coisa vai ficar bonito, minha filha. Eu fosto na hora. Aí ele tá abraçado com o travesseiro. Só mostrando um olho. Como eu vou mostrar um olho com o chapéu? Ele tá assim, ó. Gente, não vai... Vamos tentar. Eu vou tentar. Vocês vão ver a prejúria que vai ficar essa foto. Porque... Não sei nem o que significa prejúria. Eu tô falando tanto aqui. Eu quero silencio de flor. Vem casa de vovô. Bora lá, gente. Ficou triste? Triste? Eu vou tentar dar uma ajeitada no Photoshop e vou. Mas não vai... Garanta a você que não vai ficar igual do menino. Tá triste. Eu não vou postar essa foto. Não vou. Eu fiquei assim, gente, ó. Parece que eu tô... Tô carente. Ó como eu fiquei. Eu fiquei assim. Eu juro a vocês que eu fiquei assim. Até que eu gostei. Se eu tivesse, tipo, deitado no nosso branco. Mas acho tão estranho essas fotos. Ok, né? Não gostei nem. Mas vocês vão ver aí. Preste atenção no resultado. Vê se vocês gostou. Se vocês gostou, comenta aqui embaixo. Amei a segunda foto. Ficou bom. Posta. Se vocês gostarem, eu posto no meu Instagram. Agora eu quero ver a votação de vocês aí. Se ficou bom ou não. Mais uma foto, gente. Vamos aqui no Pinterest de novo. Procurar mais uma foto. Não estou gravando a tela do Pinterest porque... Estou pelo telefone de manhã. Estou com paciência de baixar o aplicativo para gravar a tela procurando foto. Sinto muito. Aqui no Homem Deitado. Eu não vou fazer essa do Homem Deitado. Não vou. Eu vou precisar... Ai, olha essa, gente. Será que eu consigo? Aparecer aí para vocês. Vai aparecer aqui para vocês. Primeiro, eu não tenho casaco branco. Eu não tenho uma cadeira bonita. Não, gente. Desiste dessa daí. Desiste. Apaga. Muito difícil. Muito complicado. Eu não gostei. Eita, essa, minha gente. Olha essa. Eu tenho uma cadeira aqui. Um casaco preto. Minha calça jeans. Essa eu acho que eu consigo. Vocês estão vendo? Essa eu acho que eu consigo. O Homem está bem assim. Eu acho que eu não vou ter essa perna lá em cima, né? Eu tenho uma cadeira aqui, ó. A cadeira que eu coloco as roupas em cima. Porque, olha, se eu boto a cadeira dentro do meu quarto, eu junto roupa em cima. A bagunça vai tudo para ela. Cadeira de plástico. Uma praia aqui. Aterzanata. Não sei botar uma praia aqui. Ficou lindo. Achei tinto aqui. Vou botar a cadeira bem aqui, minha gente. Espera aí. Estou terminando. Olha. Vamos lá. Eu acho que eu consigo. Aí o Homem está tipo... Ixi, eu tenho que botar o telefone bem ali embaixo, né? Para aparecer meu jeans, meu negócio aqui todinho. Vamos lá. Vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Hoje eu estou preparado para as fotos. Vou botar aqui a câmera. Deixa eu ver a foto do menino de novo. Quando eu lembro mais nada. Ele está com um casaco preto. Esse meu casaco preto, ele não fecha. Esse meu casaco fecha, ele não fecha. O zip quebrou. Então, ele tem como usar do jogo errado. O zip quebrou. Então, olha. Vai ser aberto mesmo o homem que luta. Ele está com a meia, mostrando a meia. Vocês estão vendo a foto? Provavelmente está aparecendo a foto para vocês. No dele não tem um dragão. No meu eu vou tirar esse dragão. Eu não estou entendendo nada. Bora lá, gente. Mas eu gostei da foto. A foto é como se tivesse sido de baixo, sabe? Será que eu consigo? Foi tipo de baixo a foto, não foi? Que dá para ver o pé dele todinho. Olha a capinha de manhã de flores. Não, quando a pessoa diz que os idosos são viciados em flores, eles comem até capinha de flores. Você presta atenção nisso. A mãe também é doida por flor, porque se eu for mostrar meu quintal, vocês viram o quintal, né? Vocês já viram o quintal no tour. Se vocês viram o quintal lá no tour, se você não assistiu o tour da casa, vai assistir para você conhecer minha casa. Vai lá, gente. Como eu mostrei o quintal, e o quintal tem as flores de manhã. Porque toda mãe tem que ter flores. Eu acho, né? Eu acho que ela faz pensando na foto que ela vai tirar. Porque mãe gosta de tirar foto em planta. Ela diz, eu vou cuidar de uma planta para tirar foto nas minhas plantas. Eu acho que é isso. Descobri o segredo da mãe. Ela planta a planta para tirar foto na planta. Porque quando ela vai na casa da vizinha, ela tira a planta com as plantas da vizinha. Eu acho que é isso, meu gente. Descobri. Então vamos lá tentar tirar essa foto, gente. Está bem assim, ó. Aqui eu já achei uma foto bonita. Já achei uma foto bonita. Eu vou tirar daqui. Vou tirar daqui. Eu achando os press sets depois, vai ser o auge. Porque eu não sei editar foto. Vou mandar a minha amiga editar. Vitória! Olha que gente ficou uma ótima foto daqui do lado de cá. Já dá para ver minha calça jeans. Então eu vou colocar a luz para lá. Luz, porque eu não tenho rain light. Gente, aqui eu já achei bom. Ai, menino. Eu vou mandar Vitória editar. Porque Vitória edita foto bem. Vocês conhecem Vitória? Vitória MGR, gente. Minha amiga perfeita. Ela tem canal aqui no YouTube. Vai lá no canal dela. Está no link na descrição. Deixa eu botar a luz mais para trás que está atrapalhando. O menino está aqui. Deixa eu ver a foto de novo, gente. Ele está tipo com a mão entre as pernas. Aqui, ó. E uma aqui, ó. Vai sair. Ei, essa daqui eu gostei. Essa daqui eu gostei. O pior é que eu não vou poder postar essas fotos. Só que eu vou poder postar essas fotos quando o vídeo sair. Então... Eu posso postar. Ninguém vai nem saber para quem é, né? Bora lá. Vou botar aqui e vou tentar. Não vou botar um tanquinho nessa foto. Olha o tanquinho aqui. Tanquinho feito de banho, menino. Melhor que isso, não tem. Oxe. Vocês querem o quê? Perfeito. Gostoso. Lindo. Assim... Eita, peste. Playboy, como seria um modelo. Me chama aí, vai. Eu faço publi. O moral de Petrolina. Antes de fazer... Eu amei, gente. Eu tirei as três fotos. Fiquem aí com o resultado dessa última foto. Eu achei perfeita. Eu achei... Eu gostei mais... Essa eu acho que foi a foto que eu mais gostei do vídeo. Digam aí qual foi a foto que vocês mais gostaram nos comentários. Agora aqui eu também senti no... O atleta. Então, gente. O vídeo foi esse. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Se vocês querem parte 2 de eu tentando tirar foto em casa. Sozinho. Vocês pedem aí nos comentários que eu faço parte 2. Isso já serve para vocês também, gente. Estamos de quarentena. Então, se prepara aí, ó. Em casa sozinho e faz suas fotos. Pesquisa no Pinterest e faz suas fotos. Então, entendeu? A gente está de quarentena. Mas dá para a gente tirar umas fotinhas e postar no Insta, né? Porque é isso, Brasil. Um beijo. Se inscreve aqui no canal. Toma uma 20 mil. E é isso. Dois vídeos por semana agora. Compartilha o canal com os amigos para não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho também, viu? Beijo. Perfeito. Que sobrancelha linda. Eu estou com a carinha limpinha, né? Não estou entendendo nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.